O que aconteceu na sexta foi algo que a derrota nunca é bem-vinda, mas aconteceu no momento certo, acho que fez a gente dar uma acordada. Foi um jogo meio atípico, onde deu tudo errado, a gente tentou de tudo, mas não fluiu. Hoje a gente veio com bastante coisa corrigida da partida de sexta, conseguindo implantar o nosso jogo e jogar dentro do nosso sistema, hora na nossa transição forte, hora no nosso jogo cadenciado. Acho que essa mescla que a gente tem no grupo de experiência com juventude está sendo fantástica. A gente soube hoje na partida jogar com muita sabedoria e explorar esses dois pontos fortes da nossa equipe.